Oi gente, eu sou a Shaila Alex e no vlog de hoje estamos aqui no shopping de Caruaru para comemorarmos o aniversário da minha irmã Ashwa! Quantos anos você está fazendo lá? Não, nove aninhos. E hoje ela vai decidir o que ela quiser para a gente comprar ou para a gente ir, né? Tá, então ela disse que queria andar nos brinquedos. Será que estão funcionando depois de tanto tempo que a gente veio? Vamos ver. E ela é quem eu trouxe hoje, meu convidado especial, a minha irmã e a minha irmã. Também estamos aqui com a Melody, com a Ashley Alex e com a amiga da Ashwa. Então vamos nessa? Deixa eu ver nessa. Vamos lá, valendo! Voltamos nessa. Voltamos. Então está aqui a Ashwa, está no cartão. Aquele andar no qual é para tudinho aí, está para tudinho, hein? Está para tudinho, hein? Vamos procurar. Vai no qual, Ashwa? Esse é bom, né? Você gosta? Não. Não. Bora ver. Voltamos já já. Vamos lá. Oi? Oi. Gostou o valor? Ajuda a Elécia. Apai, tá aqui. Vamos lá. Vai. Aperta, seleciona qualquer um. Vamos ver, vamos ver se ela é boa. Vamos ver se ela é boa. Vamos ver se ela é boa. Vai. Vai. Boa Nariz, tu joga isso fora para mim, depois? Vai. Joga fora. Vai, Ashwa. Vai, irmão, joga. Vai, irmão, joga. Agora a ver de meio, espera aí. Acelera o pão, hein? Viu? Não é? Aí tu deita assim, olha. Acelera, meu. Deita para o lado. Tem que deitar a moto assim, olha. Acende? Uma área 120. Acelera, meu. Acelera. Ah, vai lá aí Vai, vai Bora, valendo Vamos ver o placar, vamos ver o placar Vamos ver o placar, quanto é que está Gente, esse foi o vídeo de hoje, estamos tristes Porque a chupeta da bigalha foi perdida Estamos todos procurando O shopping já está fechando A chayla está chateada Mas não sei o que achar A chupeta não vai comprar Então esse foi o vídeo de hoje E se assim ela encontrar a chupeta Está chorando muito aqui